E quando eu dizia assim, a velhinha está lá, orando, né? Ela está lá orando, e ele chega lá, levanta o sol no cenário, aquela luz azul, ela volta e ele fala, Mãe! E vem, vem me enrolando, Mãe! Aí a velhinha, quando se virava, está de inocente, aqui uma lata de punhal, o cara, pá! Quando ela caía, já estava lá no canto, preparadinho, o coração. Esse círculo, esse círculo na terra, o cara, só aquele coração lindo, aqui assim, bem feito, né? O sangue inicia por aqui, na terra, ele vai escorrega. Quando ele escorrega para quebrar a perna, que até isso, na tenda final, tem que quebrar a perna, o coração, ah, está o que que anda, assim? E o coração depois fala, né? O coração fala, ele levanta, pega aquele ladinho lá, lacinha, lacinha, que está o coração da minha mãe! Aí o coração vai falar, uma glória de círculo mesmo, tem que buscar, né, aí, que é a sorteira, da saudade, não dá, Ficolim? Não dá, Ficolim? Não dá, Ficolim? Não dá, Ficolim? Obrigado.